Sejam bem-vindos a mais um de Clash Royale, eu sou o Vitro Manizano e galera, e hoje estamos aqui, continuamos a série Hora do Pão de Quarta Temporada, meu Deus do céu, eu não tô falando muito rápido, mas agora, ó aqui ó, o que tá acontecendo aqui nessa tela aqui ó, Liga Bronze, Recomposição da Temporada, é a primeira vez que eu vou abrir um baú de temporada de guerra, tá? Eu nunca tinha abrido um baú, eu nunca tinha aberto, né? Eu nunca tinha aberto um baú de temporada de guerra, sério, eu nunca tinha aberto, eu não sei o que vem, porque da última vez, quando eu fui clicar no baú, sei lá, tinha bugado, eu não vi o que veio, eu não tenho a mínima ideia, eu não tenho a mínima ideia do que vem nesse baú, então vamos lá, vamos ver o que tem aqui, né, velho? Eu não sei se vem carta, ó, 6 cartinhas, uou, 3780 de ouro, agora eu vejo, uou, 23 cartas raras, nossa, velho, 209 bombardeiros, 31 cartas raras e vai vir uma lendária, ah, mentira, velho, mentira, velho, mentira, velho, mentira, velho, mentira, velho, baú de guerra é tão importante assim que vem até carta lendária e vem carta épica, 6 cartas épicas, da liga bronze, como assim? Cara, eu tô, mano, eu tô assustadoramente, assustado, tá ligado? Porque eu nunca tinha aberto um baú desses e veio uma fucking lendária, vamos ver o que vem aqui agora, veio, vamos ver o que vem aqui agora, uou, lava hound, tá, né, poderia ser uma princesinha, porque eu quero colocar ela no meu nível máximo, mas falta muitas princesas ainda, mas, mano, 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 eu não acredito que veio lendária nesse baú, eu não acredito que veio lendária nesse baú, cara, tá bom, eu não conheço, nossa, que da hora, que da hora, eu não sabia que tava legal, eu tenho que iniciar a guerra? Não, eu tenho que fazer a guerra, beleza, vou fazer isso na live. Galera, peraí, 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 mano, eu tô muito assustado aqui agora, porque, mano, eu me surpreendi, juro pra vocês que eu nunca tinha aberto um baú desses, da última vez que eu fui abrir um baú desses, eu apertei e bugou, eu não sei porquê, tá? E é o seguinte, mano, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui, aqui, olha, tô muito, deixa eu me aproximar aqui, beleza? Ó, galera, é o seguinte, hoje, na Streamcraft, tá, eu vou fazer um torneio, e esse torneio, quem ficar em primeiro, eu vou usar o deck dele, do primeiro, do ganhador, no canal, beleza? Pra mim testar vários decks aí, eu acho que um torneio pra demonstrar qual é o deck melhor de vocês aí, vai ser, ó, o Mel, então me acompanha agora na Streamcraft, que eu estou agora na Streamcraft online, termina esse vídeo de ver e vai lá na Streamcraft. Você não sabe o que é Streamcraft, é só você baixar o aplicativo na Google Play ou na App Store, tem aqui o link na descrição, o nome do aplicativo, Streamcraft, tudo certinho, e hoje eu vou fazer um torneio de Clash Royale, acho que depois eu vou pro Brown Stars, depois eu vou fazer um torneio de Brown Stars também, dá uma moral lá que o seu deck pode aparecer aqui no canal, beleza? Vamos lá, e vamos lá, vamos lá, ok, estamos aqui de novo, e eu tô pensando muito em utilizar o meu deck, né, o meu deck aqui por enquanto, mas eu já tenho um deck pronto pra outro vídeo, que eu acho que ele vai voltar, tá, eu acho que ele vai voltar com tudo, porque foi bufado muita coisa ali, e pode ser que a gente possa voltar a usar a Torre Inferno, depois eu vou falar pra vocês esse deck em outro vídeo, mas vamos primeiro com esse deck aqui, mano, aquele baú me surpreendeu totalmente agora, que eu tô muito feliz, cara, eu não sabia que esse baú era tão bom assim, assim, olha, cara, na boa, o pessoal tirou o baú do clã, o baú do clã era uma bosta comparado a esse agora que eu acabei de... Ô, louco, tá, por favor, temos que acabar com isso aqui, o corredor deu uma batida, beleza, acaba com isso, ok, vou colocar minha mosca aqui, a mosca vai tá conseguindo acabar com esse... beleza, muito bom, vamos ver o que que vai tá acontecendo aqui, o que que tá acontecendo, tá travando? Não, não pode travar, vamos tá colocando o... troncada, e beleza, opa, golezito aqui, ai, golezito aqui, pô, golezito aqui, ainda bem que dividiu o dano do mago elétrico, mas beleza, beleza, eu poderia fazer um ataque? Poderia, eu deveria ter feito, eu deveria ter colocado meu corredor agora, tá, beleza, foguetada, foguetada a tempo, por favor, ok, muito bom, muito bom, é, eu não posso deixar esse... ok, agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a mosquiteira, porque ela tem um dano mais forte, por favor, mosquiteira, dê conta, eu vou ter que colocar minha troncada mesmo, ah, pá, ele não dá muito dano, é, provavelmente possa, pode vir aquele, aquela gangue lá, pra, ok, veio a gangue, mas a mosquiteira linkou ali na torre do cara, então, beleza, vou colocar o corredor, o corredor vai fazer um trabalhinho legal, e eu acho que o corredor não vai passar, hein, ai, deu um hit, beleza, deu um hit, era disso que a gente precisava, eu vou tá colocando aqui o meu lançador, pra acabar com tudo, e muito bem, aquela torre ali, já era, aquela torre já era, totalmente, totalmente, então, vai lá, vai lá, vai lá que tá o mel, tá o mel, tá o mel essa partida, vamos tá colocando isso aqui, vamos tá colocando isso aqui, tornadinho também, tornadinho também, tornadinho também, golezito de gelo, pra impedir que o dragão infernal acabe com a minha torre, beleza, corredorzinho aqui, com certeza ele vai jogar a gangue, então vamos dar aquele predict, beleza, beleza, muito bom, muito bom, vamos colocar agora o lançador aqui desse lado, o lançador vai conseguir acabar com tudo ali, e novamente eu vou fazer um push com o meu corredor do outro lado, tá, pra dar um, pra dar uma forçada realmente nele, totalmente uma forçada, o louco, é, por essa eu não esperava muito, tá, eu não esperava muito isso aqui, vou colocar isso aqui, e vou colocar o meu foguete de quebra, acho que vai até pegar ali o, o rapazinho ali, beleza, muito bueno, vou puxar com o tornado pra ele não dar mais dano na minha torre, e acabou, mano, tô sentindo um mero, um mero, um mero lag aqui, é, na hora de sair as minhas tropas, tá, tô sentindo um mero lag na hora de sair minhas tropas, vou colocar isso aqui pra abrir, e vamos batalhar novamente, buscando adversário, vamos ver quem a gente encontra, Stunny Zone, da Global Elite, ok, é, contando, identificando que minhas cartas estão demorando um pouquinho pra sair, alguns milissegundos, vou colocar meu musqueteiro, é, realmente, tá, tá um pouquinho, tá um pouquinho lagado isso aqui, tá, pode ser um log bait, provavelmente, se for, é, é, realmente é um log bait, é, não deveria ter descartado esse tronco agora, mas tudo bem, ok, ele colocou ali, tá, é, vai ser um pouquinho ruim, porque, ó, provavelmente, ele, ele vai tá colocando, ah, o, isso, né, isso, no caso, eu vou ter que tá puxando com o tornado aqui, pra ativar a torre do rei, beleza, estamos bem, estamos bem, eu tenho que guardar agora o, o meu tronco, né, no caso, tá, beleza, eu acho que ali não vai nem relar, não vai nem relar, e eu acho que eu consigo, ok, ok, eu sabia que ali tem a torre do inferno, realmente, realmente, pode dar um pouco ruim, mas o meu corredor conseguiu passar, conseguiu até que passar muito bem, né, vou tá colocando mais ou menos isso aqui, aqui, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, tá acabando com essa gangue, beleza, acabou com a gangue, isso é muito bom, ah, e let's go, mano, let's go, tá, lançador aqui, pra acabar com essa, com essa princesinha, no caso, ah, vamos ver o que ele vai fazer com o meu lançador, beleza, vou tá colocando minha, minha mosqueteira, ah, tem tronco, entrou lá, eu vou tá colocando o meu tronco, aqui, e, novamente, eu ia jogar o corredor agora, sinceramente, porém, porém, ah, vou esperar ele gastar um pouquinho mais de elixir, e, novamente, eu vou tá indo com o meu corredor, com gole de gelo e tudo mais, e o problema vai ser essa torre interno, cara, vai ser um problemão essa torre inferno, cara, vai ser um problema gigantesco, tá, com certeza eu já giro o deck e tudo mais, vou tá colocando minha troncada, troncada vai acabar com tudo, novamente, eu já tenho aqui, ah, isso, já tenho o meu corredor, ele vai tentar acabar ali com, 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 com tudo, ah, ok, a torre inferno dele mirou no, ó, vai, vai, vai dar ruim isso aqui, vai dar ruim isso aqui, provavelmente, ah, provavelmente vai dar muito ruim, beleza, acabou com tudo, ele com certeza vai tá colocando outra, já colocou ali outra princesa, ah, vou puxar isso aqui tudo pra cá, beleza, muito bom, muito bueno, e agora eu vou começar a ciclar, galera, vou começar a ciclar, porque, provavelmente, pode dar muito ruim, tá, ainda bem que ele colocou ali a torre inferno dele e tudo mais, vamos colocar a mosqueteira, ok, ele quer ciclar também, aparentemente, e, ok, vou colocar a troncada e outro foguete, tá, vamos ver o que ele vai fazer, vou tá colocando meu tornado aqui, pra acabar com tudo, e eu só preciso ciclar mais uma vez aqui a torre dele, eu só preciso ciclar essa loucura toda, meu Deus, eu perdi, eu perdi, cara, eu perdi, eu não, meu Deus do céu, cara, eu não deveria ter gastado o tronco, velho, eu não deveria ter gasto o tronco contra esse cara, velho, por que que eu tive a burrice de ciclar a porcaria do meu tronco? Eu não sei, né, o Molizuris tem que saber que o cara tem barril e você perdeu por causa do barril inútil dele, tá, beleza, é, não foi dessa vez, tá, vamos colocar esse golem de gelo aqui, Pera aí, não, fui muito Fui muito descarado agora Com esse golem de gelo, mas tudo bem, vai Vamos colocar isso aqui, já tá, mano Tá demorando pra sair a troca Ixi, mano Vai dar ruim isso aqui, véi Vai dar um pouco ruim isso aqui, véi Vai dar ruim isso aqui, véi Tá Como é que eu vou parar esse gigante Agora, véi Como é que eu vou parar esse gigante agora, véi Tá, beleza Parei, parei o gigante Mas tomei dano do outro lado, né Tipo, muito Tá, tomei dano do outro lado, beleza Tudo bem Novamente tá vindo Essa princesa, essa princesa vai dar Um jeito Troncada, véi Troncada nessa princesa Olha que demora que tá saindo Mano Que isso, brother, que demora, mano Que demora Vai, acaba com isso Beleza Muito bueno Vou colocar o corredorzinho agora Vamos ver que ele vai Ok, gastou o gigante Isso foi muito bueno Foi muito bueno Tá Eu preciso Ah, aí pega o gigante Não Ok Vai dar ruim isso aqui Minhas tropas tá demorando pra sair, brother Minhas tropas tá demorando pra sair, brother Minhas tropas tá demorando pra sair, mano Não tô gostando disso, cara Que delay Que delay Olha só, mano Que demora pra sair esse tronco, cara Nossa Olha só a demora pra sair essa mosqueteira, velho Ah, velho Você tá me zoando, mano Você tá me zoando Essa demora pra sair a carta Não acredito Beleza Tá O meu corredor Bate mais uma Bate mais uma, corredor Nossa O cara tem Nossa O cara tem isso, velho O cara tem isso É sério 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 isso Eu preciso muito Acabar com isso Tem dois gigantes aqui Você tá vendo Você tá vendo que tem dois gigantes aqui, brother Tá Eu tô no game ainda 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 É só o meu corredor chegar lá Corredor chegar lá Tá suça Eu tô no game 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 Vou dar aquela troncada Não, 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 não Não serve pra jogar e eu só tenho essa opção aqui dentro de casa, velho. Eu não acredito em uma coisa dessa, tá? Eu não acredito em uma coisa dessa, cara. Meu Deus, brother. Meu Deus. Como que pode, mano? Eu perdi duas por causa de internet, cara. Porque todas as tropas estavam demorando pra sair, mano. Na boa, velho. Aquela lentidão de o tronco sair e tudo mais. Se bem que a penúltima partida eu perdi porque eu gastei o tronco, né? Mas essa daqui, brother, essa daqui tava já me irritando. E essa demora toda pra sair a tropa, velho. Mas ok, né? Acontece. Amanhã eu vou mostrar um deck. Amanhã também sai o deck do vencedor de hoje. Do torneio que eu vou fazer na Streamcraft. Então, ó. Já cola lá na Streamcraft agora. Que eu já volto online. Então, mano. Vai ser uma loucura aquele torneio. Então, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Fiquem bem e xablau.